Adotei um gatinho. E agora? Confira esse guia de cuidados para ser muito feliz com seu companheiro felino. Adotar um pet é um momento cheio de felicidade. E com toda essa alegria, vem também a responsabilidade pelo bem-estar desse novo integrante da família. A primeira medida deve ser garantir a saúde do seu novo gatinho. Na visita ao médico veterinário, ele vai receber as vacinas necessárias e realizar exames. Além disso, você vai receber orientações sobre a castração, a vermifugação e a nutrição adequada para o gato, com ração de boa qualidade e água sempre fresca. Tudo certo com a saúde? Então, agora precisamos garantir que o nosso gatinho continue saudável e seguro na nossa casa. As janelas e portões precisam receber proteção para evitar que o gato caia ou fuja. Ao contrário do que dizem por aí, os gatos não caem sempre de pé. Eles podem ter fraturas graves e até morrer se caírem de uma janela. Além disso, quando o gato tem acesso à rua, ele está sujeito a atropelamento, envenenamento, maus tratos e infecção por doenças graves. Dentro de casa, seu novo gatinho vai precisar de vários lugares seguros para se esconder. As tocas ou os refúgios. Espalhe pelo ambiente caixas de papelão, casinhas e a própria caixa de transporte. Quando o gato estiver nesses locais, não tente tirá-lo de lá. Deixe-o ganhar confiança. Esconder-se é um comportamento normal para o felino recém-chegado. O gato que não tem onde se esconder vai acabar escolhendo lugares perigosos e ficar muito mais estressado. Outro fator essencial para o bem-estar do seu gatinho é ter recursos multiplicados e estrategicamente distribuídos. Mas o que são recursos? Água, comida, arranhadores, camas, tocas, brinquedos, graminhas, caixas de areia. Esses são os recursos do gato. Esses recursos devem ficar concentrados em um cômodo apenas nos primeiros dias. O gatinho deve ficar separado em um cômodo antes de conhecer o resto da casa. Mas depois que o felino estiver mais tranquilo em seu novo ambiente, devemos distribuir esses recursos em diferentes áreas da casa. A água deve ficar longe da comida e as duas devem ficar longe da caixa de areia. É importante que seu gato encontre opções de comida e água em mais de um ambiente e também tenha mais de um local para fazer as necessidades. Não esqueça, as caixas de areia devem ser grandes e o granulado deve ser fino. E agora podemos falar de outra necessidade do seu gatinho. Ele precisa ser gato. Isso mesmo, gatos precisam ser gatos. E como podemos oferecer isso a eles? É fácil, brincando todos os dias com eles pelo menos duas vezes por dia. Oferecendo brinquedos que escondam petiscos e ração para que eles caçem sua comida. Bem, pelo menos um pouquinho, né? Isso se chama enriquecimento alimentar. Mas atenção! Nunca, nunca, nunca brinque com suas mãos ou pés. Os gatos podem achar que eles são brinquedos muito divertidos e não vão esquecer disso quando você estiver dormindo, por exemplo. Para ter uma ótima relação com seu gato, é importante também interagir com ele do jeito certo. Gatos não gostam de ser agarrados, carregados e apertados. Nunca devemos forçar a interação com um gato. O melhor a fazer é esperar que ele venha procurar aquele carinho bem gostoso. Uma forma de respeitar seu gato é treiná-lo para algumas situações do dia a dia, como corte de unhas, escovação, medicação, arranhar no lugar certo, uso da caixa de transporte para ir ao veterinário. Assim, você não precisará entrar em uma luta corporal com seu gatinho toda vez que precisar realizar uma dessas tarefas. Não sabe como treinar? Procure um adestrador ou um consultor comportamental felino. E para fechar esse nosso guia para o bem-estar do seu novo gatinho, devemos lembrar que os gatos têm ótimo olfato e são muito sensíveis a mudanças nos cheiros. Evite usar produtos de limpeza com cheiro forte e as areias sanitárias com perfume. Além disso, não dê banho com água e sabão no seu gato, a não ser que seja um caso extremamente necessário. Ele precisa ter seu cheirinho próprio para se sentir bem. E aí, gostou? As orientações que você acompanhou neste vídeo são aprovadas pelas mais importantes associações internacionais de saúde e bem-estar felinos do mundo.